Vão empatando aqui em São Paulo. William, no cruzamento, olha o gol! Gol! É do Corinthians! Lee Edson de novo! Lee Edson vira o jogo! Lee Edson! Mantém o Corinthians na liderança com uma vitória! Lee Edson! O Corinthians vira! Dois para o Corinthians! Um para o Flamengo! William consegue o cruzamento! A bola foi raspada de cabeça pelo Paulinho! Lee Edson! Lee Edson está sempre bem colocado! O Corinthians faz dois a um! O torcedor vai à loucura aqui no Pacaembu! Lee Edson sorri e comemora! Dois gols de Lee Edson! Virada do Corinthians!